Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de avisar que esse canal é um canal adulto e esses vídeos que eu acabo gravando tem um conteúdo um tanto mais pesado, duplo sentido, alguns palavrões bem delicados, algumas provocações. Então, se você é uma pessoa sensível e esse tipo de conteúdo te afeta de forma completamente drástica, peço que você saia desse vídeo e assista outro, é, assista outro meu, tá? Vamos lá, gente, vamos começar a fazer o nosso recheio. Eu vou fazer um brigadeiro, eu tô usando esse leite condensado moça, semi-desnatado, tá? Então, eu vou começar a fazer o meu brigadeiro. Vou fazer um brigadeiro branco tradicional. Três ou quatro caixas de leite condensado, porque eu não lembro ao todo quantas eu usei, eu acho que foram três, mas enfim. Três caixas de leite condensado, três caixas de creme de leite. Pra cada caixa de leite condensado, você vai colocar uma colher de margarina, manteiga e também uma colher de leite em pó, certo? Então, são três caixas de leite condensado, três colheres de manteiga, três colheres de leite em pó. Eu acho que foram quatro caixas, lembro não, gente. Você passou muito rápido aí, eu nem prestei atenção, desculpa aí, foi mal. Aí a gente vai usar o creme de leite. Aí tá. Três caixas de leite condensado, três caixas de creme de leite, três colheres de leite em pó, três colheres de margarina, manteiga e no final você vai pegar uma caixinha dessa de creme de leite e você vai encher de requeijão. Vai ser uma medida dessa caixinha de requeijão, certo? E eu tô cagando a mesa inteira, gente, essa bagunça que coisa mais linda, maravilhosa. Aí tá, coca e margarina e tá, leite em pó. Eu gosto muito desse leite lá, sereníssimo, eu já falei outras vezes aqui no canal. É o leite que o Augusto toma e é muito, muito, muito bom. E a gente vai adaptar o nosso motorzinho, gente, aquela panela que eu ganhei do dia Antônio. Meu pai, isso é muito bom. Vocês têm noção como isso é bom, gente? Meu pai, gente, eu faço faxina na casa enquanto eu termino no recheio e ela me avisa quando o recheio tá quase pronto, gente. Olha que maravilha do céu. Tá, agora o requeijão, gente. Era pra ter enchido a caixinha, mas eu acabei jogando a caixinha fora. Mas é uma caixinha daquela de creme de leite cheia de requeijão, tá? Medida. E deixei mexer, deu ponto, ficou lindo. Gente, que maravilha. Ah, Brenna Nunes comentou. Só uma dúvida, por que você dubla o seu vídeo? Fica ótimo quando você grava e fala na hora. Mas de todo jeito que você faz, eu gosto de assistir. Ô, Brenna, é Brenna Nunes. Obrigada, gata, de verdade. Vamos lá. Mano, é porque assim, eu não gosto de estar falando em cima do bolo. Até quando eu faço aula, eu acho isso um saco, sabe? Então eu prefiro realmente só trabalhar e depois eu explico, entendeu? É por isso que eu faço a narração aí por trás. Obrigada, meu amor. Aí, gente. Oi, sou eu, tá? Eu sou a Mel. Oi, gente. Prazer, muito bem. Vocês estão bem? Bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, compartilhar. E, gente, isso aí é o licor que eu tava apontando enquanto eu tava falando de curtir e compartilhar. Mas, enfim, vocês entenderam. Eu tô tentando pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Vamos lá. Aí, o licor. Caldo de licor. Eu tenho também o brigadeiro branco, que foi aquele que eu fiz, certo? Brigadeiro branco. Tenho também extrato de café. O extrato de café eu já expliquei como é que faz. Um pacotinho de café solúvel, três colheres de água quente fervendo. Mistura tudo, vira extrato de café. E chantilly. Eu vou jogar o meu brigadeiro branco dentro do chantilly. Bem simples. O chantilly eu prefiro indicar que você compra o chantilly em pó. Aqueles que você só mistura com água e fica pronto. Pois bem. E eu vou pegar o meu extrato de café. Jogo nessa mistura. Olha que coisa linda, mexer de graça. Misturo tudo. E vai ficar um recheio de café top pra caralho. Sabe, eu queria aquelas balas. Tofa, tofa. Ah, caralho. Que era muito bom. Tá doido. Mas o recheio fica melhor. Fica muito bom mesmo. Vamos lá. Olha aí. Fica lindo, gente. Maravilhoso. Aí eu tenho um bolinho de chocolate amargo. Olha que coisa linda. Chocolate amargo e café, gente. Perfeito. Coloquei o bolinho. Eu vou molhar com a calda de chocolate branco. De licor de chocolate branco. Vou passar o acetato. Por quê? Porque esse recheio, gente. Qualquer recheio com chantilly, ele vai pegar uma consistência melhor quando entrar na geladeira. Quando você faz ele mistura, ele fica assim, nessa textura um pouco mais molinha. Mas depois que você tira da geladeira, ele fica topzera, entendeu? Tá. Vou colocar meu recheio aí em cima do meu bolinho. Mais um pouquinho. E meu segundo bolinho. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras simplesmente sorri. Quando chego ali e entro no elevador e caiu meu bolinho e estragou. Olha aí o tanto de recheio que sobrou. E a gente vai cobrir, gente, bonitinho, com o nosso filme. E vamos levar pra geladeira por mais ou menos 1 a 2 horas. Enquanto isso, gente, com os corantes da FAB e da Soft Gel, né? Corante Soft Gel da FAB. Só tinha esse do Beno aí, o do Rosa, porque eu gastei todinho o outro. Aí nós vamos pegar uma massinha, uma pasta americana branca. Colocar amido. E colocar também CMC. E vamos sovar pra poder deixar bem sequinha essa nossa pasta. Bem dura, igual uma parede. Vai ser um bloco. Por que que eu preciso que ela vire um bloco? Vamos logo. Vou abrir logo minha massinha. 1 centímetro, tá bom, gente? 1 centímetro. Lembrem disso. 1 centímetro. Ficou o bloco. Gente, eu fiz esses desenhos e eu colori também, porque como agora eu tô sem computador, né? Fica ruim pra ver. Então, eu tive que desenhar e tirar pelo celular a cor, mais ou menos, pra poder fazer os meus desenhos. Tô sem impressora também, então... Quem tem cão, caça com gato, né? Quem quiser me dar um computador ou impressora, aí eu tô aceitando, viu? Presta atenção. Aí tá, gente. Tirei o molde, desenhei em cima aí da pasta e agora eu vou pintar. Pra pintar o rosto, que é a parte principal, gente, eu gosto de usar o corante em pó. Então, eu vou usar um corante em pó marfim, só pra pintar a parte de cima do rostinho, tá bom? Ó. Pintei a parte de cima do rostinho. Vai, minha filha, corra, pelo amor de Deus. Tá, feito isso, a gente vai fazer a mistura das cores. Eu acho que ali tinha rosa, amarelo, verde, azul, o que mais? O outro azul e... Não, esse que é o rosto. É, lá na frente era o laranja. Aí a gente vai colocar uma gotinha de água pra cada gotinha de corante. Uma gotinha de água pra cada gotinha de corante. Falei muito rápido? Falei, eu sei. Mas é porque a gente tem que trabalhar com água e corante. Se você só pintar com corante em gel, ele vai ficar pegajoso e não vai secar. Por isso que é tão necessário que você misture a água no corante quando for pintar. Aí, gente, como eu não trabalho com papel arroz, né? Nem topo, então eu sempre faço meus topos, né? De pasta. E esse aí eu tinha que fazer o desenho do patati e o patatá. Então, bora... Quem não tem, né? O que fazer? Então, bora pintar, bora desenhar. Vai ficar legal. Tá. Aí a gente vai fazendo todo o contorno. Aí é simples, gente. Tá marcado? Por isso que eu falo. O pessoal acha assim, ah, é muito difícil, tal. Depois que tá marcado, gente, é muito fácil. Muito fácil trabalhar com isso. Então, não tem dor de cabeça. Ó, vou pintar o outro trequinho do lado. Eu nunca sei quem é o patati e patatá. Vocês podem me falar? Vamos usar a hashtag de hoje? A hashtag de hoje é... Mel, o patati é o... Aí você coloca se é o de verde ou se é o de azul. Porque eu realmente não sei, gente. Eu te juro que eu não sei. E olha que eu assisti a minha vida toda. Enfim, eu tô falando aqui do patati e patatá porque é algo assim que... Meu Deus, é algo incrível que mudou a minha vida. Mentira, não. É sério. Eu realmente não sei quem é. Eu tenho que pesquisar no Google. Mas antes de pesquisar no Google, me envia aí quem é o patati e quem é o patatá. Coloca aí nos comentários só pra eu saber, tá bom? Aí, gente, a gente vai pintar o outro. O bom de pintar o outro é que ele tá com roupa branquinha, né? E azul. Então, é bem mais fácil só fazer depois o contorno e a roupa já tá pronta. Ó, vou contornar aí. Esse aqui. Esse aqui eu não sei se é o patati ou se é o patatá. Bora lá, minha filha. Cora, cura. Olha, tia, tô com choro. Tomei açaí. O bicho bate. Açaí do grosso. Nunca mais tinha tomado. Comprei um lindo açaí do grosso. Muito bom. Bateu. Deus todo. Ah, não sei se vocês tomam açaí, né? E do grosso, vocês tomam açaí misturado com fruta, né? Aí, a maioria de vocês, né? É só do Pará, gente. Aqui a gente toma açaí com peixe frito. Ó, depois de pronto, desenho todo prontinho, a gente vai recortar como se fosse aqueles adesivos. E tá pronto! Aí, gente, a gente vai pegar nosso bolinho. Olha o recheio como fica firminho. Aí, eu acabei já blindando, porque vocês já me viram blindar bolo pra caramba. A vida toda. Já blindei tanto bolo. Então, ó, quer saber? Eu vou pular a parte da blindagem. Vamos só pra parte da pasta e a parte da decoração. Aí, eu vou abrir a minha pastinha lindinha, olha. Cortei do lado, cortei do outro, cortei embaixo. Você nem que sei, isso aqui é uma... E rola a pasta. Olha como é fácil, gente, cobre o bolo de pasta. É muito fácil. 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 E a gente vai colocar até o final. Levanta, encaixa, vira e sobe. Levanta, encaixa, vira e sobe. E olha, eu virei aí a emenda pra poder mostrar pra vocês como a gente alisando com esse ali, com o alisadorzinho, como sai toda a emendinha. Olha aí. Fica perfeitinho, gente. Fica maravilhoso. Vai, minha filha, você consegue. Força na peruca. Vai lá. Tô quase acabando, meu amor. E o bolo tava quase caindo, isso sim. Tirei um pedacinho de alguma coisa ali, que eu não sei o que que era. E aí, gente, deu uma eca, porque eu repuxei a pasta, né? Então cortou um pedacinho ali, mas a gente vai consertar esse cantinho aí. E olha, nós vamos cortando essa pasta. Deligada, velho. Tá bom, parei. Parei. Eu juro que eu parei. É mais forte do que eu. E vamos novamente alisando, alisando e alisando. Pegar dois oposinhos agora, um de frente pro outro e a gente continua alisando. E, gente, não queria deixar vocês assim por fora, mas eu tenho que contar uma coisa terrível. Tá chegando. Gente, a Manu Boulos comentou. Narração chata, viu? Não suporto ver seus vídeos até o final. Voz chata, mulher. Primeira observação. Não suporto ver seus vídeos até o final. Ou seja, você continua vendo meus vídeos ou você viu vários vídeos meus. Muito obrigada, Manu. Eu fico muito feliz. Não precisa nem chegar até o final. Mas muito obrigada porque você tá entrando e tá vendo os vídeos. Fico muito feliz por isso. Coisa da saúde do seu filho, minha querida. Em quanto tempo? É gastão fácil quando a pessoa chama outra de querida. Meu Deus. Chama de lesa, de retardada. Chama de querida. Isso é mais fácil que outra coisa. Querida. E, cara, a saúde do meu filho fica perfeita. Muito obrigada por perguntar. Se você quiser, eu passo depois o código do pagamento do plano de saúde dele. Aí sim você pode vir dar algum pitaco, tá bom? Paga as minhas contas que tu dá algum pitaco, tá certo? Aí, gente. A gente vai pegar uns cortadores de pétala. E com esses cortadores eu vou cortar uma massa azul escura, azul clara, amarela, vermelha. Eu acho que tem a verde também. Que a gente vai decorar esse bolo cheio de balõezinhos. Aí tá. Vou colocar aí no pratinho. Fica mais fácil. E o que eu vou fazer agora? Tá. Agora eu vou tirar quatro moldes de bolinha dessas cores, certo? Verde, amarelo, vermelho e azul. Porque eu vou fazer a finalização do bolo, né? Com esses moldezinhos de pérola. Vai ficar mais fofinho. Vai ficar mais bonitinho. Vai combinar com a decoração. Então, vai ficar muito bonitinho. Vocês vão ver que é um bolo simples. Não é um bolo que tu para assim e fala, caraca, que bolo pra dar trabalho. Não, não deu trabalho, gente. Vocês vão ver que é um tipo de bolo que você consegue trabalhar, deixar bem bonitinho. Sem se matar tanto, entendeu? Fazendo modelagem 3D. Até porque, olha aí, coloquei a topinha na frente com o Heitor 5 anos. A modelagem dá muito mais trabalho do que tu faz a pintura. E às vezes a pintura sai bem mais bonita do que a modelagem em si. Já tá sequinha minha pasta. Então, coloquei um topinho aí e vou encher de balõezinhos. Bora lá, minha filha. Caraca, que estamos atrasadas. Olha aí, gente, como tá ficando. E eu vou colocar umas cordinhas do balãozinho. E olha essa coisa mais linda, gente. Que quem é vindo pra cá pra ver o trabalho da mamãe. Essa é muito linda, meu Deus do céu. Saudade que tá me matando. Enfim. É a coisa mais linda, meu mundo. Ele veio vistoriar o trabalho. E ainda fica olhando, ó. Olha isso. Isso é muito maravilhoso, meu Deus do céu. É muito maravilhoso. E ficou assim, gente. Olha só. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi o bolinho que consegui fazer pra vocês. Eu tô com vários outros vídeos gravados. Eu só não tô com muito tempo nem cabeça pra editar. Mas tô por aqui. E em breve vai estar tudo aí no canal. Tchau!